Estamos de volta com o Diretor do Plenário, você confere agora a segunda parte, a continuação da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. ... administrativa para logo mais às 18 horas e temos que ainda esse julgamento a finalizar e em razão dos colegas do Tribunal Supreo Eleitoral terem sessão extraordinária também naquela corte e os afazeres relativos às eleições que se aproximam, eu então anuncio que essa sessão administrativa, ela fica transferida para amanhã aqui na sala dos lanches às 14 horas. Então amanhã nós iniciaremos a sessão extraordinária jurisdicional após o encerramento da sessão administrativa e este será o último feito a julgar na data de hoje em razão do horário que todos têm para a Justiça Eleitoral e dos outros afazeres. Então os eminentes advogados que aguardam outros julgamentos, eu peço escusas e fica transferido para amanhã esses feitos. Colhido o voto do eminente relator, eu passo a palavra agora para o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, ministra Carmen, ministros, doutora Raquel, inicio cumprimentando os advogados que falaram da tribuna, o doutor Daniel Sarmento, o doutor Eugênio Aragão, doutora Maria Cláudia, também a ministra Grace pela AGU, doutora Raquel Dodd, pelo Ministério Público. Presidente, eu vou resumir o voto em virtude das questões já bem colocadas pelo eminente ministro relator, ministro Luiz Alberto Barroso. Aqui, em sumo, o que se discute é se haveria ou não uma restrição ao exercício de direitos políticos, o cancelamento do título e da possibilidade de votar daqueles que não responderam ao chamamento da justiça eleitoral para um recadastramento, em virtude da previsão da Constituição da universalidade do sufrágio. Obviamente, e aqui parto dessa premissa, que é a premissa trazida de ambos os lados da tribuna e no voto do eminente ministro relator, é que a universalidade do sufrágio prevista na Constituição de 1988, ela não permite nenhuma restrição de natureza econômica, cultural, educacional, social, que possa distinguir entre os brasileiros aqueles que poderão ser eleitores ou não. Ou seja, não permite requisitos subjetivos, arbitrários, excessivos, que acabem selecionando dentre os brasileiros os que podem ou não exercer os seus direitos políticos. Agora, em momento algum, a Constituição veda, e muito pelo contrário, ela exige expressamente no parágrafo primeiro do artigo 14, em momento algum, a Constituição, como disse, veda a necessidade de requisitos formais àquele que faz 16 anos, o brasileiro que faz 16 anos facultativamente ou obrigatoriamente, o que faz 18 anos, para que ele possa exercer na plenitude os seus direitos políticos, tanto a capacidade eleitoral ativa, votar, quanto a capacidade eleitoral passiva, ser votado, ele precisa de alistamento eleitoral. Então, esse requisito objetivo previsto pela Constituição no parágrafo primeiro do artigo 14, esse requisito é indispensável para o pleno exercício dos direitos políticos. Só pode votar, mesmo que tenha todos os requisitos, os demais requisitos, idade, nacionalidade, e capacidade civil, só pode votar se preencher esse requisito constitucional de alistamento eleitoral. E só pode ser votado também aquele que seja eleitor, o candidato obrigatoriamente deve ser eleitor. Não me parece que normas objetivas, normas objetivas que não discriminem em relação a pressupostos subjetivos, normas objetivas de alistamento e de realistamento, que é exatamente o recadastramento, possam ser consideradas inconstitucionais. Até porque a finalidade do alistamento, que, repito, não é requisito legal, é um requisito constitucional expressamente previsto no parágrafo primeiro do artigo 14, a exigência de alistamento e a exigência que esse alistamento corresponda à verdade a partir dos recadastramentos tem uma finalidade muito clara, evitar fraudes, garantir lisura, transparência ao pleito eleitoral, garantir que as urnas realmente reflitam, o resultado das urnas realmente reflita a vontade eleitoral. O fato dos brasileiros, dos eleitores que tiveram dois anos para se recadastrar, não terem comparecido, obviamente, eles não atingiram um requisito indispensável exigido para participar. Não se trata aqui, foi levantado também da tribuna e nos memoriais e na própria ação, não se trata aqui de uma ampliação do artigo 15 da Constituição Federal, uma suspensão de direitos políticos não prevista, não. E por isso é importante, e repito novamente o parágrafo primeiro do artigo 14, para que possa votar, para que possa exercer, tem que estar devidamente alistado. Não estando alistado porque não compareceu ao recadastramento, falta um requisito constitucional. Faltando um requisito constitucional ou, no prazo correto, se acerta com a justiça eleitoral ou aguarda a próxima eleição. E isso ocorre desde a edição da lei em 1985. Aqui, e também me parece importante, foi consignado, no parecer, da Procuradoria-Geral da República, aqui me parece que não há uma impugnação do autor da ação à biometria, há uma impugnação ao próprio recadastramento. A lei de 1985 não fala em biometria, fala em recadastramento. Esses recadastramentos foram sendo realizados em todas as eleições, ou previamente a todas as eleições. A diferença é que agora o método de recadastramento é a biometria. Olha, aqueles que são chamados em igualdade de condições, porque todos foram chamados dentro de um cronograma. Nessas eleições e não compareceram, eles terão o título cancelado da mesma forma, sem nenhuma diferença com o que ocorreu nas eleições passadas, sejam as eleições gerais de 2014, sejam as eleições municipais de 2016 e nas anteriores. Da mesma forma, a diferença agora é que se coloca a questão maior da biometria. Se nós fizermos, e eu fiz aqui rapidamente uma regra de três em relação à última eleição, eleições gerais de 2014, se tivéssemos lá o eleitorado de hoje, nós também teríamos aproximadamente 2 milhões de eleitores que não participaram, porque não se recadastraram. E não houve nenhum problema à legitimidade eleitoral, não houve nenhum problema de desvirtuamento do resultado eleitoral. Isso, e o ministro Luiz Roberto Barroso bem colocou, isso é muito importante, o fato de lá atrás, fazendo a adaptação do colégio eleitoral, quase 2 milhões, aqui pouco mais, de 3 milhões não terem se recadastrado, isso não foi culpa do poder público, isso não foi direcionamento para a região A, região B, eleitor A, B, não foi discriminatório. O fato foi que as pessoas não se dirigiram à justiça eleitoral. Aqui, com devido respeito às posições em contrário, me parece que ainda permanece um certo paternalismo no tratamento do eleitor. O eleitor, todos os eleitores têm direitos e deveres, têm direitos, o direito à ampla participação, agora tem o dever, e um único dever, o dever de se recadastrar quando chamado. Se a grande maioria se recadastrou e também foi colocado que a grande maioria daqueles que não se recadastraram são os mais pobres, eleitores mais pobres. O inverso é verdadeiro, a grande maioria dos que se recadastrou é uma maioria também de mais pobres, porque, infelizmente, ainda a grande maioria dos eleitores brasileiros, a grande maioria dos próprios brasileiros, é uma maioria de pessoas com menos condições econômicas. Então, não houve um direcionamento da justiça eleitoral, não houve impedimentos em determinados estados que sugerissem um obstáculo a mais para que esses pudessem se recadastrar. Tiveram prazo, houve um chamamento amplo pela mídia, pela justiça eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso teve o cuidado aqui de colocar, como houve num estado, estado da Bahia, inclusive em jogos de futebol, dos dois maiores times lá, que suponho seja Bahia e Vitória, obviamente, o Bahia e Vitória, é o que a justiça eleitoral faz de forma permanente. As mesmas informações que chegam ao eleitor para que ele possa votar, para que ele saiba escolher entre os candidatos, os mesmos caminhos, os mesmos instrumentos são utilizados pela justiça eleitoral para que ele saiba que tem que se recadastrar. Ou seja, entender que o eleitor não teve conhecimento, que o eleitor não podia se recadastrar, isso é afastar o cumprimento de um dever do eleitor. Eu volto aqui a dizer um tratamento paternalista em relação aos eleitores. Se não se recadastrou, se não tem o regular alistamento eleitoral que é obrigatório pela Constituição como condição para votar, isso já foi consagrado aqui no Supremo Tribunal Federal, na DI 4467, de relatoria da ministra Helen Grace, onde se debateu muito que a condição, o requisito essencial para votar era o regular alistamento eleitoral, mesmo que não chegasse com o título, se chegasse com o documento, com a foto, mas se tivesse regular o alistamento eleitoral, poderia votar, mas obrigatoriamente deveria ter o regular alistamento eleitoral. Isso não ocorre aqui com aqueles que não compareceram. Se, eventualmente, o plenário conceder uma medida cautelar nesse sentido, todos os futuros recadastramentos, todos eles não valerão, porque também daqui a dois anos, novas eleições, aqueles que tiverem o título cancelado vão poder votar. E nós vamos gerar o efeito perverso, contrário, como também salientou o ministro relator, e as pessoas podem deixar. Então, vou esperar uma segunda chance. E nós teríamos também que ampliar para aqueles que não votaram em três eleições consecutivas, e a legislação aqui exige o pagamento de multa ou justificativa, se não se cancela também. Então, esses também poderão votar. Não, a Constituição, eu insisto, ela exige como requisito do exercício dos direitos políticos o regular alistamento eleitoral. E aqueles que não compareceram no prazo devido, aqueles que não realizaram o recadastramento, estão irregulares, não há, a meu ver, nenhuma inconstitucionalidade em relação à medida de cancelamento, seja nessas eleições, seja nas anteriores, onde também milhões de eleitores não compareceram e tiveram os seus títulos cancelados. Em virtude disso, senhor presidente, como disse de forma resumida, entendo que os sucessivos recadastramentos que vêm sendo feitos, inclusive o atual, têm uma razão importantíssima constitucional, evitar fraudes, garantir a legitimidade eleitoral, como vem garantindo, garantir que o resultado das urnas seja exatamente a vontade popular e vem lapidando cada vez mais a certeza de que o Brasil tem, que os brasileiros devem e podem ter de que o que for o resultado do eleitorado, da maioria do eleitorado, será refletido no resultado apurado pela justiça eleitoral. A legitimidade, a lisura, a seriedade das eleições, ela se dá também porque há seriedade e uma regularidade nos recadastramentos eleitorais. Em virtude disso, acompanho integralmente o ministro relator, inclusive, convertendo aqui o julgamento no mérito, porque é um assunto tão importante que não pode, a meu ver, pairar nenhuma dúvida de que esse Supremo Tribunal Federal entende que os eleitores devidamente inscritos, que comparecerão às urnas no próximo dia 7, esses são, e somente esses, são aqueles que vão escolher os novos mandatários do país. É como voto, senhor presidente. Agradeço. Passa a palavra agora ao ministro Luiz Edson Fachin para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, reitero todas as saudações já levadas a efeito, e, de modo especial, o eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente, aqui nós estamos diante de um fato processual que é a pauta, e tal como apregoado por vossa excelência, a medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 541. Portanto, entendo, tal como feito o pregão, que não está em julgamento mérito da DPF, e sim a medida cautelar, nada obstante, subscrevo o conhecimento da DPF para apreciar a medida cautelar, tal como irei fazer, e à luz do que consta na pauta divulgada no calendário deste plenário, sem embargo, de não ser incomum a conversão do julgamento da cautelar no próprio mérito, eu estou me mantendo, senhor presidente, no exame da respectiva medida cautelar, especialmente por duas razões administrativas e institucionais. A primeira está nas páginas 49ª e 50ª das informações prestadas pela iminente ministra Rosa Weber, cuja lealdade processual e zelo extraordinário levaram a declarar suspeita na apresentação dessa matéria, e nessas duas páginas que estou a citar, e ao mesmo tempo que elogio o procedimento da iminente ministra, sua excelência abriu um item especial denominado comprometimento do calendário eleitoral, aonde conclui que à luz das informações prestadas pelas áreas secas deste Tribunal Superior, eventual suspensão das normas autorizadoras do cancelamento dos títulos eleitorais implicará o comprometimento do calendário eleitoral. Essas informações, em meu modo de ver, são informações preliminares, e é por isso que à luz do fato processual, qual seja, de ter sido pautada cautelar, à luz de termos informações preliminares, e também à luz desse fato administrativo, e certamente ninguém colocaria em dúvida a afirmação da iminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a assertiva de que a suspensão das normas, tal como pretendida na petição inicial, poderia ou poderá, aqui o verbo está, implicará o comprometimento do calendário eleitoral. Por isso, presidente, adstrito a essa ordem de ideias, eu juntarei uma declaração de voto onde sumariam as premissas contidas na petição inicial do requerente, o Partido Socialista Brasileiro, bem como os argumentos e circunstâncias que foram trazidos pelos Amit Kuri, quer nos autos, quer aqui da tribuna. Reproduzo as normas impugnadas e suas respectivas datas que aqui já foram salientadas. Faço uma síntese do que trouxe a guisa da informação solicitada por sua excelência, o relator, o que trouxe aos autos a senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral e examino precisamente os dois fundamentos que levam à conclusão quanto, no meu modo de ver, ao indeferimento da cautelar e, portanto, principio pela questão atinente à relevância do fundamento, dizendo que com o respaldo das informações até agora coligidas, é possível e necessário estender o exame da proporcionalidade feito pelo partido requerente à autorização legislativa específica para que se realize a revisão eleitoral com vistas ao argumento da segurança das eleições e ao eventual risco de que o provimento promova a alteração do calendário eleitoral. Cada uma dessas ponderações tem respaldo normativo no texto constitucional. O alistamento eleitoral é obrigatório nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição da República e a data para a realização das eleições, destas que já estão prestes a ocorrer, decorre de texto expresso do capítulo do artigo 28 da Constituição, em face do qual não me parece que haja qualquer latitude hermenêutica possível. Eis que aqui se assenta que realizar-se-á a eleição no 1º domingo de outubro, em primeiro turno e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. Portanto, as informações até agora prestadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e do que se deduz do que foi carregado aos autos, dão conta de que o principal objetivo da norma impugnada está em garantir a lisura do processo eleitoral. E a fim de que se dê o peso devido à preocupação legislativa com segurança nas eleições, faço, senhor presidente, um breve percurso histórico que vou me excusar de apresentar, mas trago à colação inúmeras reflexões que foram levadas a efeito na formação histórica do processo de votações do Brasil, coletando as lições José Murilo de Carvalho, especialmente na obra Cidadania no Brasil, o longo caminho, faço pela Constituição de 1891, chego ao interregno democrático que se estabelece a partir de 1945, passo em revista também o histórico que leva o Código Eleitoral e a Lei nº 7.444, de 1975, e cito as razões que levaram o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o iminente ministro José Néria da Silveira, a encaminhar aquele anteprojeto de lei com a preocupação da lisura do processo eleitoral, lisura essa que, aliás, esteve presente na própria convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que promoveu, do ponto de vista constitucional e político, a redemocratização no Brasil e reproduzo aqui esses elementos, bem como as razões que levaram o artigo 3º, especialmente no parágrafo 4º da Lei nº 7.444, de 1985, a prever especificamente a denominada revisão do eleitoral. À luz desses elementos, e me atém apenas, portanto, a esta parte mais conclusiva deste voto, eu estou a dizer que, neste momento atual, processual, em que se examina o pedido cautelar, afasta o argumento de que haveria outros meios menos gravosos para proceder ao recadastramento. O reconhecimento da necessidade da previsão da revisão do cadastro é providência que demana dos próprios objetivos da norma atacada. Ademais, os mesmos objetivos e a preocupação histórica são relevantes para que se leve ao peso dado a preocupação com segurança do processo eleitoral no Brasil. Isso não significa que os argumentos trazidos na inicial não possam ser opostos às regras de cadastramento, mas significa que a finalidade das normas afasta a alegação apresentada na petição inicial de que, e cito entre aspas o que consta a petição inicial, seriam modestos os riscos à segurança das eleições. É certo, de outra parte, que não se deve superdimensionar os riscos à eleição. E se em face da teleologia da norma atacada deve-se dar o devido peso às preocupações com a segurança, há que se reconhecer que a justiça eleitoral brasileira muito avançou. E cito a propósito o julgamento da ação direta em consulado 5889, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgamento em 6 de junho deste ano, onde sua excelência tratou da eficácia e segurança do processo eleitoral. Ainda que possa comportar a aperfeiçoamento, a justiça eleitoral é um sólido pilar da democracia brasileira. Nada obstante, a proteção da rigidez do cadastro eleitoral jamais poderá ser considerada acessória ou inferior, porquanto consubstancia, ao menos em abstrato, o direito à igual participação política. Sem embargo disso, sufrago a fundamentalidade do direito invocado pelo partido requerente e pelos Amite Curie. Votar não traduz apenas o exercício periódico da soberania popular, mas traduz também a primeira e que está mais fundamental forma de participação nos assuntos da vida política. Votar nos faz cidadãos e participar, entre aspas, com o seu sentido etimológico originário e participar da gestão da coisa pública nos torna iguais. O voto é, pois, fundamento da república que a todos iguala ou deve igualar. Por isso, dada a fundamentalidade, não é casual que sejam raríssimas as hipóteses em que o texto constitucional autoriza a suspensão desse direito. É o próprio texto da Constituição que equipara o voto com manifestação da soberania popular, fonte e fundamento do Estado democrático de direito. E registro que tanto o alistamento quanto o sufragio são expressões da mesma soberania, visam ambos resguardar o direito igual ao voto, fundamento da república e pilar do Estado democrático de direito. Sendo equivalentes os direitos, é preciso examinar se a restrição que o cadastro biométrico impõe ao exercício do sufragio é proporcional. O parâmetro de controle aqui é o princípio da proporcionalidade, que pode ser iluminado por meio do que consignou o Comitê de Direitos Humanos, em seu comentário geral número 25, exatamente sobre direito de voto no seu parágrafo 11, do qual faço tradução livre para dizer, entre aspas, quando o cadastramento dos eleitores é exigido, ele deve ser facilitado e obstáculos para o cadastramento não devem ser impostos. Se as exigências de domicílio foram aplicáveis no cadastramento, elas devem ser razoáveis e não podem ser impostas de forma a excluir as pessoas que não tenham moradia do direito de votar. Qualquer interferência abusiva em relação ao registro ou ao voto, assim como qualquer intimidação ou coerção de eleitores, deve ser proibida por leis penais e essas leis devem ser estritamente impostas. A educação eleitoral e as campanhas de registro são necessárias para segurar o efetivo exercício por uma comunidade bem informada. Assim, senhor presidente, tenho em conta, ao menos nesse momento do exame da cautelar, a informação segundo a qual, isso também está na informação da eminente ministra Rosa Weber, a ausência à revisão eleitoral por si só não implica cancelamento de título. Trata-se, na verdade, de procedimento do qual tomam parte os próprios partidos políticos, os quais, nesse ponto, contribuem para a mobilização dos eleitores, de forma a renovar o que o ministro Nery da Silveira chamou na exposição dos motivos do anteprojeto ao qual já me referi, de conjugação dos esforços dos três poderes do Estado, das unidades federadas, dos municípios, dos partidos políticos, dos segmentos representativos da sociedade, enfim, de todos os cidadãos, quanto das autoridades dos diversos níveis. Ademais, o recadastramento atende os parâmetros do artigo 92 da Lei Geral de Eleições, isto é, tem lugar sempre que a transferência de eleitores ocorra no ano em curso e seja 10% superior do ano anterior e por outras razões que aqui reproduz todas essas hipóteses autorizadoras de recadastramento. E se referem precisamente às circunstâncias em que as alterações cadastrais são tão significativas que podem comprometer a própria segurança das eleições. Em outras palavras, é a legislação que presume situações em que um procedimento tendente a cancelar o título eleitoral será instaurado. Não há, ao menos do que se tem hoje nos autos, perda de um direito sem justificativa, nem perda de um direito sem o devido processo legal. Portanto, não se me afigura abusivo, ao menos com as informações que tenho disponíveis pela instrução da cautelar, que o cadastro seja cancelado, caso não seja possível confirmar sua veracidade. E há, por fim, senhor presidente, um último argumento que foi apresentado de modo percussante na petição inicial e reiterado aqui da tribuna, quanto ao impacto desproporcional da medida no que atinge aos eleitores pobres. Em relação a esse impacto desproporcional da medida, seria preciso e é necessário examinar-se a convocação dos eleitores pela forma de chamamento público, é o que faz a justiça eleitoral, chamamento público, é compatível com as restrições legais ao direito de votar. Nessa altura e na ambiência da medida cautelar, seja porque há ainda poucas informações da instrução do processo até o presente momento, seja porque a cadeia legislativa empresta presunção de constitucionalidade às normas impugnadas, examinarei esse argumento quando do julgamento do mérito da presente ação. E assim é que quanto ao primeiro argumento, ou seja, a relevância da fundamentação, afasto esse elemento de sustentação da cautelar. No que diz respeito ao risco da demora e, portanto, afastados argumentos relativos à plausibilidade das alegações, entendo, e nisso acompanho na fundamentação iminente do ministro relator, que o que está presente é um risco inverso, até porque reproduzo e reiterando o que disse a ministra Rosa Weber, a suspensão das normas autorizadoras de cancelamento dos sítios eleitorais implicará o comprometimento do calendário eleitoral. Decisão diversa aqui significa, sem mais nem menos, adiar as eleições. E, portanto, entendo que não há o perículo em mora nos termos que sustenta a petição inicial. O risco, nessa altura, e na cautelar, é acolher a pretensão deduzida pela inicial, pois acaba-se, na linha do que afirma a presidência do TCE, comprometendo o calendário, acaba-se por violar a norma constitucional que exige de forma expressa que as eleições para os cargos executivos ocorram no primeiro domingo de outubro. Trata-se com efeito de norma cuja nitidez, independente das compreensões pessoais que tenhamos, impede que o magistrado se desvida o texto constitucional, o que infirma as razões do pedido cautelar. Com base nesses fundamentos, senhor presidente, que são fundamentos distintos, em boa medida, daqueles utilizados pelo ocultíssimo voto do iminente ministro Luiz Roberto Barroso. E, em menor extensão, eis que me detenho apenas no exame da cautelar, concluí por propor, nesta posição que trago ao colegiado, o indeferimento da medida cautelar, tal como requerida na presente ADPF, reservando para o julgamento do mérito, quando instruída a ação e em tempo oportuno. É como o voto. Agradeço ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, que em seu voto, com os fundamentos nele colocados, acompanho o relator apenas quanto ao indeferimento da cautelar. Não poderia deixar de registrar que, vossa excelência, ao citar o ex-presidente desta corte, por duas vezes foi presidente do nosso período eleitoral, o ministro José Nery da Silveira. Vossa excelência faz justa homenagem àquele que criou o Cadastro Nacional de Eleitores, porque até 1985 e até a proposição legislativa que a vossa excelência fez menção, embora não lendo todo o tema, mas vi que está citado, inclusive destacado no voto, esta justa homenagem a esse grande ministro José Nery da Silveira, que criou o Cadastro Nacional, que antes era em cada tribunal o cadastro eleitoral era descentralizado. E ali o início da informatização, que gestão após gestão no Tribunal Superior Eleitoral foi se aprimorando. Presidente, eu tenho uma dúvida a essa altura. O que se faz em jogo? É o cadastramento em si ou é a identificação biométrica? A lei que versou a identificação biométrica apresentou como sanção o cancelamento do cadastro? Porque o cadastro existe. Apenas em determinados municípios, o eleitor não compareceu para a identificação. É algo diverso. A identificação biométrica, porque a identificação mediante documentos, ela pode se realizar. Então, a questão, a meu ver, é muito mais séria do que possamos imaginar, porque a consequência é de gravidade maior. No que se retira do grande corpo de eleitores, cerca de 4 milhões de eleitores, só porque, por isso ou por aquilo, porque não houve uma notificação, inclusive específica, deixaram no chamamento, via edital, de comparecer aos cartórios para uma espécie, que não exclui outras, de identificação. Eu, por exemplo, que estava encantado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, já tenho seríssimas dúvidas a respeito. A partir do momento, reafirmo que sopeso aqui valores, valores contidos na lei das leis, que é a Constituição Federal. Sr. Presidente, tendo em vista... Vossa Excelência, na sequência, é o próximo a votar. É, eu não esqueço que esse efeito se colhe de uma lei pretérita de 85, em que não havia a identificação biométrica, que cogitava do cancelamento em si do título eleitoral, ante a ausência do eleitor para o cadastramento primitivo. E esse cadastramento primitivo houve e continua a existir. E reafirmo, o eleitor pode se identificar, pode tornar extremo de dúvidas mediante documento que é ele, o eleitor, que está, inclusive, cadastrado na respectiva circunscrição eleitoral. Sr. Presidente, me permita, Vossa Excelência, isso já foi feito inúmeras vezes ao longo da história da justiça eleitoral. O eleitor, nós julgamos isso aqui neste plenário, o eleitor vai, comparece com um documento oficial de identificação, ele está cadastrado primitivamente, ele vai lá e exerce seu direito. Há um caderno, há um caderno, e esse caderno, eu direi isso quando chegar a minha vez de votar, esse caderno pode ser reimpresso, pode-se imprimir um caderno suplementar, que, como disse o ministro Marco Aurélio, cadastro existe, aquela primeira obrigação ele já cumpriu. Agora, por uma razão burocrática ou de caráter operacional... Vossa Excelência, me permite, e aquele eleitor que apresente um defeito em termos de identificação biométrica? Mestre Marco Aurélio, posso esclarecer só essa pergunta, que eu também tive essa dúvida? A resolução do TSE diz que ele comparece ao recadastramento, se ele tiver um problema digital, de biometria, ele é recadastrado normalmente. Agora, aqui, o fato é não comparecer ao recadastramento. Não é o recadastramento, ministro, por isso eu perguntei... Não, é o recadastramento. ...que mandei pedir, eu perguntei, escuta, essa sanção extrema, ela decorre da lei? A lei previu a sanção de cancelamento do cadastro, cadastro que existe, por isso é cancelado. Ministro Marco Aurélio, está no texto da lei citado na petição inicial. Ou essa postura, essa postura extremada decorre apenas de resoluções, atos para mim secundários da justiça... Ministro, eu vou me permitir ler o texto da lei, ministro Barroso. Diz o artigo 3º da lei 7.444, a revisão do eleitorado, e esta é a legislação citada na petição inicial, a revisão do eleitorado... Essa é a lei de 85, eu me refiro àquela que introduziu no cenário jurídico a biometria, a lei 2034, de 29 de setembro de 2009. Mas vamos ordenar... O que consta da petição inicial, em relação a esta circunstância, eminente ministro, o relator pode, obviamente, esclarecer, mas é isso que eu tomei como base em meu voto, é o que se pede é que seja declarada a não recepção parcial, sem redução de texto, do artigo 3º, parágrafo 4º da lei 7.444, de 85. Sim, ministro, aquela lei foi editada ante uma realidade. À época, o cadastramento era diverso, e esse cadastramento, ele foi feito a partir de 85. Muito bem, a própria lei previu a sanção, o cancelamento. Agora, a lei que criou a biometria repetiu essa consequência jurídica, essa sanção de gravidade maior, que é o cancelamento do cadastro, cadastro existente. Não, ministro, a biometria é feita no momento em que se tem este recadastramento. Não, ministro, ministro, o cadastramento existe, tanto que se cogita do cancelamento. Hoje, ao se recadastrar, ele faz isso. Agora, foi a situação que eu apontei, a pessoa com um defeito na impressão digital, e que não pode realmente deixar a impressão digital no cartório eleitoral. Ela não é identificada de qualquer forma ao comparecer para votar? Isso é muito comum. Mas ela se recadastrou. Donas de casa que lidam com detergente, mecânicos de automóvel que lidam com graxa, grande parte deles não consegue se identificar biometricamente. E a mais, eu vou dizer isso, no site do TSE consta que metade dos eleitores ainda não estão cadastrados biometricamente. Então, nós vamos ter o seguinte, metade que não está cadastrada biometricamente vai poder votar. E os demais, 3 milhões e 300 mil eleitores brasileiros não vão poder votar. Quer dizer, é uma desisonomia absolutamente inaceitável. Então, a biometria não foi uma providência linear. Nós teríamos eleitores que estarão identificados sob o ângulo da biometria e outros que não estarão. E esses outros poderão votar. Mas aquele que, por isso ou por aquilo, não por descaso, tendo em conta a justiça eleitoral, não por resistência à providência, não foram alertados quanto à necessidade de comparecerem ao cartório para identificação eleitoral, eles ficam excluídos do sertão? No interior do Amazonas, imagine, Vossa Excelência, no interior do Pará, onde não há televisão, internet, absolutamente nada, de repente ele perde o seu direito de votar. Porque os tecnocratas do TSE, eu vivi isso, resolveram, talvez em boa hora, aperfeiçoar o cadastro a que Vossa Excelência se refere, que já existe. Agora, o que nós temos das informações? E a ministra Rosa Weber, com a lealdade que lhe é característica, ela, na verdade, reproduziu as informações da tecnoburocracia do TSE, que, obviamente, não quer fazer a última hora o esforço para incluir esses 3 milhões e 300 mil brasileiros que querem votar, ou pelo menos parte deles querem votar. E digo mais, eminente ministro Fachin, Vossa Excelência, agradeço até que se dirija a mim, Vossa Excelência sabe que, nas últimas eleições presidenciais, a diferença da candidata eleita para aquele que perdeu foi de 3 milhões e 500 mil votos. Creio que Vossa Excelência sabe que eu sei. Então, me imagina, em Vossa Excelência, se nós tivermos uma eleição apertada como esta, uma diferença desta natureza, numa eleição que já vem sendo questionada por determinados setores, e não tem o pejo de dizer antidemocráticos, inclusive ante a opinião pública internacional, e tendo em conta os observadores da OEA que estão agora aqui acompanhando as eleições, como é que nós vamos ficar, senhor presidente? Vamos ordenar aqui o nosso trabalho. É muito sério, como relator, eu apenas queria prestar um esclarecimento. Ministro Barroso, só vou concluir a intervenção que eu ia feita, agradecendo a ciência que o eminente ministro Lewandowski faz do resultado da última eleição, mas Vossas Excelências, que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral, certamente acompanharam o procedimento de cancelamento nas eleições anteriores, 2010, 2012, 2014, e, portanto, não estamos falando de nenhuma novidade, e, por isso, eu vejo o convencimento de Vossas Excelências no sentido de, na prática, propor adiamento das eleições. Agora, presidente, 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 eu leio a lei que introduziu a biometria. E é o artigo 5º, o parágrafo 5º da lei a que me referi, que está citada na primeira página da inicial, a lei 12.034-2009. O que previu a norma, a norma primária? Previu simplesmente, é permitido, não é obrigatório, portanto, o uso de identificação do eleitor por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou número de eleitor, desde que a máquina de identificar não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica. Agora, a partir desse preceito, chegar ao extremo de simplesmente se alijar mediante resolução do Tribunal Superior Eleitoral, do certame, cerca de 4 milhões de eleitores, porque não compareceram para proceder a essa espécie, não de cadastramento, mas de identificação, para mim é um passo demasiadamente largo. Parece que está bem esclarecido aí as divergências. Tem um esclarecimento importante. O eminente relator sempre tem preferência na uso da palavra. Uma coisa é a biometria, a outra coisa é a revisão eleitoral. Há uma convocação geral para a biometria, mas o fato de alguém não comparecer para a biometria não gera automaticamente a perda do título. Só há perda do título quando o TRE convoca para uma revisão eleitoral, e aí com base no artigo 92. A revisão eleitoral exige requisitos objetivos, diz o artigo 92 da Lei nº 9.504. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais, sempre que, um, o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% superior à do ano anterior. Dois, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à idade superior a 70 anos do território daquele município. E três, o eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Portanto, são duas coisas distintas. Convocação geral para a biometria, para fazer um recadastramento geral por essa técnica mais moderna. Essa é uma situação. E a situação em que o TRE, constatando objetivamente que há suspeita de alguma coisa errada, ou eleitores mortos, ou eleitores votando duas vezes, aí ele determina a revisão. Portanto, não comparecer à biometria não gera perda de título. O que gera perda de título é não comparecer à revisão eleitoral, quando o Tribunal Regional Eleitoral, constatando que há alguma irregularidade em tese, determina a revisão eleitoral. Presidente, o guarda-chuva está furado. Está furado porque não se cogita aqui na DPF do artigo 92 evocado pelo relator da lei das eleições. Diante dessas situações concretas, aí sim, cabe a convocação. Mas a premissa é outra. A premissa é a glosa de eleitores que simplesmente, não houve descompasso quanto a eleições pretéritas, simplesmente deixaram de comparecer para a identificação biométrica, muito embora não seja a única, visando identificar. Tenho que manter a capacidade eleitoral. Presidente, posso fazer um esclarecimento de matéria de fato? Eu pedirei ao eminente advogado que aguardasse a ordem dos trabalhos. A ordem dos trabalhos já havia me sinalizado, gostaria de fazer uso da palavra, a ministra Carmen Lúcia. Farei uso da palavra até para otimizar, presidente, agradeço a vossa excelência, mas eu esperaria a minha vez de votar e... Pois não, porque houve um momento. Muito obrigada. Ministro Luiz Fux, como voto? Senhor presidente, eu também gostaria de iniciar elogiando não só a presteza e a profundidade do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, como também as sustentações orais que aqui foram realizadas, todas de altíssima excelência, até porque isso timbra a carreira de todos que aqui expuseram. Senhor presidente, eu até começaria pelo final. Há um princípio máximo de direito de que não se pode cumprir uma ordem judicial inexequível e é sintetizado na máxima latina ad impossibilia nemoteneto. Ou seja, não há possibilidade de se cumprir hoje uma decisão judicial que implique na modificação de tudo quando se contém na urna eletrônica. Ministra Carmen Lúcia foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu vou falar na ordem da votação. Vossa excelência também foi, eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito? O Tribunal Superior Eleitoral tem caminhado no sentido de manter a rigidez e a moralidade do pele eleitoral. E por quê? Porque o passado condena as eleições brasileiras. Eu vou apenas, para não repetir aquilo que já foi dito com muito mais propriedade do que eu, pelos eminentes colegas que me antecederam, eu vou só relembrar algo que me tocou na própria pele. Eu vou ler. Denúncias de fraude abalaram a contagem dos votos do Estado do Rio de Janeiro. Em 1994, o Tribunal Superior Eleitoral pediu auxílio ao Exército para fiscalizar a apuração da 25ª Zona Eleitoral, onde houve fraude 80% das urnas no voto manuscrito. O Comando Vermelho ameaçou de morte o juiz eleitoral, então, Luiz Fux. Agentes da Polícia Federal acompanham os juízes que sofreram ameaças de morte. O Tribunal Regional Eleitoral está investigando as impugnações que foram efetivadas. O Procurador-Geral Eleitoral do Rio, Alcir Molina, acredita que há ligação entre as fraudes e o crime organizado. Em 1994, ainda em 1994, o Corregedor Eleitoral do Rio de Janeiro, meu prezado amigo, meu estimado e saudoso amigo Paulo César Salomão, qualificou como gigantescas as fraudes de votos nas 24ª e 25ª zonas eleitorais. Estão sob suspeita 300 mil votos. Isso acontecia quando a Justiça Eleitoral ainda não procedera aos passos de aprimoramento do processo eleitoral. Veio, então, a urna eletrônica, testada e retestada, que aprimorou esse processo eleitoral. E, posteriormente, a biometria. A biometria causa perplexidade em alguém? Não, a biometria não causa perplexidade em quem já vivenciou as fraudes eleitorais. Por que é que o Tribunal Superior Eleitoral procurou regular a biometria? Leio. Em primeiro lugar, a V. Exª viveu isso e propugnou por isso. E corretamente. Por quê? A ausência de batimento dos títulos, duplicidade de títulos, votações de pessoas falecidas, votos de pessoas que não compareceram às três eleições anteriores. Ora, evidentemente que a biometria, ela veio cumprir aquilo que a Constituição Federal estabelece. E a Constituição Federal não desculpe o preceito fundamental. O que diz a Constituição Federal? Para exercer essa soberania popular, que é um dos princípios fundantes da República Federativa do Brasil, é obrigatório, primeiro, o alistamento, e depois, o voto. E o alistamento é tão importante, mas ele é tão importante que ele não interessa só ao eleitor. O que diz o parágrafo terceiro? Não são elegíveis, na forma da lei, aqueles que não procederam o alistamento eleitoral. Então, vejam como é importante esse alistamento eleitoral, ditado pela própria Constituição Federal. E a biometria veio aperfeiçoar os princípios... O artigo 14, que diz que o voto é igual, ou seja, ninguém pode votar mais de uma vez, se passando por outra pessoa. E naquele nosso painel, quantas fraudes detectamos de pessoas que votaram dez vezes? Pessoas falecidas que votaram? Que mal há nessa biometria? Essa biometria só fez o bem agora. Realmente, o que é surpreendente é que uma ação dessa seja proposta dez dias antes da eleição. Isso é surpreendente. Isso é, digamos assim, com a devida venda, um pleito que visa a gerar um ambiente de insegurança, um ambiente de suposta suspensão. Ninguém está alijando pessoas carentes do processo de votação. Aliás, muito ao contrário, numa percepção interdisciplinar, o que se verifica é o seguinte. Na última eleição, houve um feriado concedido, sem muita base legal, que a elite paulista não compareceu para votar. A elite paulista... A senhora, se me permite uma parte, e é pena que não esteja participando do julgamento, a presidente Rosa Weber. Eu indago, do todo de eleitores, quantos estão identificados e poderiam ser identificados biometricamente? Ministro Marco Aurélio, nas outras eleições passadas, todos estavam identificados. Todos poderiam ser identificados individualmente. Só que todos tinham dez títulos de eleitor. Não, biometricamente? Biometricamente, o relator aqui, noticiou que onde houve convocação obrigatória, foi feita a biometria. Sim, mas veja, isso é que eu quero demonstrar, presidente. Porque se parte do pressuposto, presumindo-se o excepcional, que haverá fraude, não se tendo a identificação biométrica. Mas presumindo-se o excepcional, nós vemos na prática. Não, ministro, o que eu quero dizer é que a biometria não é linear no território nacional, que nós teremos, de qualquer forma, sem se presumir fraude, a participação de eleitores identificados biometricamente e a participação de eleitores que não estão identificados e de que não poderiam ser identificados. E nem por isso nós assentaremos que esses votos estarão sob suspeita, que a manifestação desses eleitores não identificados, porque não houve tempo para essa identificação biométrica linear no território nacional, que esses votos são votos contaminados. São 70 milhões, ministro Marco Aurélio, aproximadamente. Senhor presidente, eu respeito a opinião do ministro Marco Aurélio, do ministro Ricardo Evandoso, mas como eu vivenciei na pele isso, eu entendo que a providência adotada, com base em ordem normativa primária e secundária, ela é adequada à luz do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, como demonstrou o ministro... Mas por ser parcial, ministro, ela não pode desaguar ante previsão apenas, não na lei, em sentido formal e material, mas em resolução, nessa sanção tão drástica, considerado o exercício da cidadania. Eu, senhor presidente, eu também me impressionei, achei esse argumento bastante expressivo, mas eu verifico que a própria Constituição, ela estabelece que a soberania popular é um dos fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito, mas a mesma Constituição que estabelece essa soberania condiciona o exercício dessa soberania ao alistamento eleitoral e, posteriormente, ao voto. De sorte que a própria Constituição é a base primária dessa identificação necessária e que se impõe, inclusive, àqueles que querem concorrer à eleição. Por outro lado, só um momento, ministro, eu fico imaginando se eu tivesse tido essa atitude de entrar no meio dos senhores, mas eu sou sempre um democrata. E, por outro lado, senhor presidente, eu vou, digamos assim, eu tenho um voto extenso, trago aqui uma série de informações relevantes, mas, vamos dizer assim, me atendo a um aspecto processual. Em primeiro lugar, fomos boniúris não existe, porque há uma ordem normativa constitucional, há uma ordem normativa primária e uma ordem normativa secundária. E, tanto essa ordem normativa primária, ela é o fundamento do pedido que ela veio, como causa pretende, na DPF. Portanto, é saber se isso é compatível com a Constituição ou não. A Constituição estabelece o alistamento obrigatório. Por outro lado, senhor presidente, na doutrina processual, na tutela de urgência, Perículo em mora, esperado, não é perículo em mora. Perículo em mora é aquilo que surge repentinamente, causando uma insegurança, uma surpresa. Daí a necessidade da tutela de urgência. Aqui é perículo em mora, esperado. Toma 10 dias de eleições, há 10 anos se faz isso. E agora que se veio com esse pedido de tutela, supostamente cautelar. Isso é uma tutela satisfativa, não é cautelar. O próprio Código hoje já esclarece que pode haver tutela de urgência. Cautelar ou satisfativa, essa é uma tutela satisfativa, não é cautelar. E aqui o perigo de dano é inverso, porque eu volto a repetir. Há de impossibilidade nem o Teneto. Aquilo que o ministro Fácil acabou de mencionar e, assim, em óbito é dito. O que se sugere cancelar as eleições, porque é mais ou menos o que V. Exª sugeriu ao rebater as críticas que horas são postas. Então, nós temos uma justiça eleitoral organizada. As urnas já foram programadas. Nós temos, às vésperas da eleição, as outras eleições foram realizadas de acordo com a mesma metodologia. Várias pessoas não estavam cadastradas, não votaram. E, como diz o Ministério Público, isso não influi na competição eleitoral. Isso não influi na competição eleitoral. De sorte, presidente, que eu vou fazer a juntada do voto por escrito, para possibilitar aos colegas que possam falar mais um pouco, e eu acompanho o eminente relatório negando... Inclusive na conversão... Um julgamento de mérito tal qual já o fizeram o ministro Alexandre de Moraes. Como vota a ministra, Carmen Lúcia. Presidente, mais uma vez eu agradeço a gentileza de V. Exª de ter me concedido a palavra, mas, como disse, para otimizar até o julgamento, achei por bem aguardar a minha vez de votar e, com as vênias da divergência, estou acompanhando o relator. Ainda não há divergência? Ou da divergência, pelo menos, de argumentos, ministro. Não há divergência, é claro, nos votos, mas nos debates, evidente. Eu gostaria, não poderia deixar, no entanto, de, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores advogados, a petição, os trabalhos apresentados são primorosos. O primeiro argumento encanta, porque é o alargamento do universo de eleitores, que é exatamente o que se pretende, e quanto mais pessoas, cidadãos, puderem participar do voto, que é um instrumento muito importante. O ministro Fachin se referiu a um instrumento fundamental numa democracia semirrepresentativa, como é a nossa, mas na parte que ela é representativa e eleitiva, evidente que este é o instrumento mais importante. Portanto, encanta realmente a primeira vista, e não só a primeira vista, os argumentos são realmente expostos de maneira extremamente eficiente. E o que me contém, no entanto, nos termos e na via, especialmente nos fundamentos apresentados pelo ministro relator, ao qual eu cumprimento de uma forma especial pela ligeireza com que se ouve, sabendo que há um acúmulo de atividade, especialmente pela sua condição de também vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, às vésperas das eleições, e trazer um voto tão denso e em tão curto prazo. Mas exatamente nos termos por ele apresentados, afirmo que, na minha compreensão, evidente, não há violação a qualquer um dos princípios que foram apresentados. A violação ao direito de voto. O voto é dado no Brasil como direito e também como dever, uma vez que ele é obrigatório, mas é um direito fundamentalismo, um direito político, efetivamente. Porém, ele se exerce nos termos da lei. E nós temos uma lei em vigor há 33 anos, no qual se tem exatamente a possibilidade de cancelamento de título de eleitor que não atende ao chamamento para o recadastramento. Se esse recadastramento é feito da forma tradicional, ou agora, na revisão eleitoral, se adota a possibilidade ou a necessidade de se acolher o modelo da biometria, é exatamente como acaba de afirmar o ministro Luiz Fux, para maior segurança, para moralidade plena e, principalmente, para uma transparência que faça com que o sistema eleitoral brasileiro, que vem sendo adotado, acolhido e reconhecido como seguro, assim permaneça e eventuais vícios que foram historicamente apontados, não prevaleça e, cada vez mais, sejam escoimados do sistema. A segunda alegação de haveria desobediência ao princípio da isonomia também não me parece prevalecer, pela segunda circunstância de que todos submetem-se a isso uma vez ocorrido o chamamento. E o recadastramento e a revisão eleitoral é necessário pelas modificações que se tem no universo dos eleitores e, portanto, nos termos da lei e com base na lei. E também não me parece desproporcional a adoção da providência adotada quando não se chegar a essa garantia de que tenha havido comparecimento nos termos do chamamento. e eu reitero que é que foi tantas vezes posto pela ministra Grace, pela doutora Raquel Dodd, no sentido de que há um chamamento exatamente reiterado, contundente, pleno, para que todos possam aceder e exercer o seu direito e o seu dever de comparecimento. Por isso, se a força do voto é exatamente para que se tenha nessa fundamentalidade constitucional esta garantia, que ele se faça plenamente nos termos da lei. E eu chamaria apenas a atenção, presidente, parei a juntada do voto, de que a legitimidade no Estado de direito, racional como é a nossa, se faz nos termos do direito. E o direito sustenta exatamente isso que vem sendo adotado pela Justiça Eleitoral Brasileira, instituição respeitada exatamente porque atua nos termos da lei, nos limites da lei e num processo de aperfeiçoamento que é paulatino, seguro e permanente. E a biometria veio neste processo. Por isso mesmo, eu tenho que este recadastramento e este cancelamento nos casos de não comparecimento não perturba a ordem jurídica, nem de alguma forma desiguala, nem acolhe qualquer desproporcionalidade que poderia levar a uma inconstitucionalidade que eu pudesse reconhecer, ou sequer a não recepção, que é o pedido formulado na petição. E tal como o ministro Barroso enfatizou, aqui se tem claramente um caso de dano inverso. Há dez dias da eleição, uma decisão dessa natureza seria realmente, praticamente, inviabilizar o processo, cuja marca é constitucionalmente estabelecida e que vem sendo trabalhado em gestões, é contínua, mas desde a gestão do ministro Gilmar, que deu início ao processo para chegar a essa eleição de 7 de outubro, sob a direção do ministro Fuchs, agora da ministra Rosa, exatamente há 10 dias seria desfazer tudo o que foi feito, e foi feito com base na lei, e não em algum tipo de voluntarismo ou de personalismo. Por isso, eu peço vênia a quem entenda em sentido contrário, mas acho que temos aqui um procedimento constitucionalmente afeito ao que posto no direito brasileiro. Não vislumbro, portanto, a possibilidade de se acolher a não recepção desta norma e deste procedimento. Estou, portanto, votando no sentido de indeferir, a cautelar e também acolho a proposta do ministro relator no sentido de convolar de pronto esse julgamento em definitivo, até para a segurança. É claro que a cautelar dá a segurança suficiente, mas de toda sorte, para que a justiça eleitoral não tenha essa pendência. Agradeço. Senhor presidente, não vou me estender, não é porque só no momento em que eu aduzi que não havia essa diferença ricos e pobres, porque no Estado de São Paulo, na última eleição, houve uma abstenção da elite, porque foi decretado um ponto facultativo, depois de um feriado ninguém foi votar, um número expressivo não votou em São Paulo, o que demonstra que a classe mais elitizada é mais acomodada, inclusive, do que as pessoas mais carentes. Elas procuram votar. Agora, e aí, quando eu falei isso, eu fui interrompido, mas não tem problema, apenas para esclarecer, na qualidade de ex-presidente do TSE, que não é quem não faz a biometria ter o título cancelado, não é bem assim, é quando há uma necessidade de revisão eleitoral via biometria, a pessoa não comparece, aí realmente o título é cancelado. Quando vai para a revisão, eles aproveitam e fazem a biometria, mas são coisas diferentes. Agradeço o voto da eminente ministra Carmen Lúcia. E passo agora a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto. Pois não, eu não sei se o ministro Fux se dirigiu a mim quando eu tentei interrompê-lo, mas é que eu simplesmente quis exercer o meu direito de apartear, que é uma praxe no Supremo Tribunal Federal, infelizmente sem sucesso. Mas, de qualquer maneira, eu queria me referir à questão do alistamento. E o artigo 14 da Constituição, de fato, diz que a condição para que o eleitor possa exercer o direito de votar depende do alistamento. Mas, como bem observou o ministro Marco Aurélio, ele já está alistado. Ele, na verdade, com o recadastramento biométrico, ele vai se recadastrar. Esses eleitores já estão cadastrados, estão alistados, e nós vamos simplesmente, por meio da biometria, fazer um aperfeiçoamento desse cadastro, que, aliás, como eu direi daqui a pouco, atinge apenas 50% dos eleitores. Não obstante os esforços que todos nós fizemos, eu mesmo fiz, como presidente do TSE, viajando o Brasil todo, esforços ingentes e dos quais participaram os valorosos servidores do TSE, mas não conseguimos cadastrar todos. Mas eu queria, então, senhor presidente, de forma muito abreviada, enunciar o meu voto. Eu faço toda uma apreciação inicial relativamente aos pleitos dos requerentes, e digo o seguinte, que, de fato, a questão trazida a esta Corte é de extrema relevância, uma vez que a providência adotada pelo TSE pode restringir drasticamente o princípio da soberania popular, previsto no artigo 14, caput, pilar sobre o qual repousam as instituições democráticas. Não há dúvida, não há qualquer dúvida sobre a importância de proceder-se à revisão periódica do cadastro eleitoral, que, conforme apontado por vários aqui, objetiva a atualização e a depuração do registro dos cidadãos aptos a votar. Sabe-se, ademais, que o recadastramento biométrico é reconhecidamente um aprimoramento do nosso sistema eleitoral, permitindo diminuir a intervenção humana, sempre falha, no processo de identificação do eleitor, reduzindo-se, assim, à ocorrência de eventuais fraudes. Eu friso o eventual, porque, como disse o ministro Marco Aurélio, não se pode presumir o excepcional. Então, há falhas, há fraudes, sim, mas são eventuais. Não obstante, senhor presidente, impressionam os números trazidos pela presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministra Rosa Weber, nas informações prestadas, as quais dão conta que, no período de 2016 a 2018, 3.338.447 eleitores tiveram seus títulos cancelados, em virtude da revisão do eleitorado por meio do recadastramento biométrico. E a grande maioria deles são os economicamente hipossuficientes e residentes nos mais afastados rincões do país, que não tiveram nenhuma informação sobre esse tal do recadastramento. Até porque não há telefone, não funciona celular, no interior da Amazônia, do Pará, desses estados do norte, no interior do Nordeste. Não há como se comunicar com esses eleitores. Então, senhor presidente, eu digo o seguinte, é a toda evidência um número muito significativo que pode influir de forma decisiva no resultado das eleições. A título de exemplo, eu verifico que, nas últimas eleições presidenciais, a diferença entre a candidata vencedora e o segundo colocado ficou em aproximadamente 3,5 milhões de votos. Observo ainda que, no período compreendido entre as eleições de 2012 e 2014, 1,190,141 eleitores tiveram suas inscrições canceladas, enquanto que, no período entre as eleições de 2014 e 2016, 1,618,488 eleitores ingressaram nesta mesma situação. Em face disso, penso eu, senhor presidente, não há como deixar de constatar que o crescimento do número de eleitores com títulos cancelados no período de 2016 a 2018 elevou-se de forma desproporcional com relação aos períodos anteriores. O número de eleitores excluídos das eleições equivale ao da integralidade dos cidadãos votantes em diversos países europeus. É como se nessas nações as autoridades públicas tivessem caçado os direitos políticos de toda a sua população. A doutora Bucaniere, da tribuna, com muita pertinência e esse, olha, é como se todos os títulos de eleitor do Distrito Federal tivessem sido caçados por uma determinação burocrática. Pois não. Se me permite, um caso de biometria, um caso conhecido aqui de Goiás, se identificou que um sujeito tinha 52 títulos eleitorais. Eu vou dar uma solução para isso. Vou dar uma solução. 52 títulos eleitorais. Portanto, um só indivíduo tinha 52 títulos eleitorais. Com a biometria, isso que ele deu. Mas veja, portanto, podemos estar diante daquilo que falou o ministro Fux, de um exército de... um grande conglomerado de títulos. O ministro, Vossa Excelência me permite. Por favor. O problema para mim não está aí. É que o sistema de identificação biométrico não foi adotado em todo o território nacional. só beijam 59 milhões de eleitores, segundo dados do TSE, que não tiveram a oportunidade, porque não se conta com a identificação biométrica nessa largueza, de se identificarem. Nós colocamos também em xeque os votos desses eleitores? Pois é. Um desses 50 milhões pode estar votando talvez várias vezes. Não, mas isso tem acontecido. E é para isso que foi criada a biometria. Pois é. Sim, presidente, mas a sanção, o que me impressiona é o princípio da legalidade. Enquanto o particular pode fazer tudo que não esteja proibido em lei, o administrador só pode fazer o que está autorizado na lei. E se nós formos ao Código Eleitoral e verificarmos a competência do TSE, o inciso 9 do artigo 23, a ele compete privativamente expedir as instruções que julgar convenientes, mas submetido ao princípio da legalidade, a execução do Código. TSE não é Congresso Nacional. Ministro Lewandowski. Pois não. Então, senhor presidente, impressiona deveras à luz desses dados que o Tribunal Superior Eleitoral, fundado em motivos de mera conveniência administrativa, tenha suprimido a capacidade eleitoral ativa de um número tão significativo de cidadãos, sem ao menos notificá-los previamente, de modo a garantir a ampla defesa que a Constituição a todos assegura. até por uma multa para que seja aplicada a multa de trânsito, nós aqui no Supremo Tribunal Federal exigimos a intimação do condutor. Quem dirá para suprimir um direito fundamental deste porte, deste nível? Não se diga que a intimação, a notificação, a cientificação por edital baste. Quem é que vai ler o edital lá no interior do Amazonas ou do Pará? E nós temos o cadastro mais perfeito de todos os cadastros públicos, em que consta o nome, a idade, o endereço de todos os eleitores. Não custa notificá-lo previamente, antes da cassação desse seu direito fundamental. E aí, senhor presidente, eu digo que, ademais, consta do sítio eletrônico do TSE, que é do total, doi-me, que dos 147 milhões, 302 mil, 957 eleitores aptos a votar, 73 milhões, 688, 211, serão identificados por meio de digitais, ou seja, 50,3% do eleitorado. Este dado revela que se estabelecerá uma situação no mínimo paradoxal, para não dizer claramente desigual, entre os quase 3 mil e 300, 3 milhões e 300 mil eleitores que tiveram seu título cassado pelo TSE, por não estarem inscritos no cadastro biométrico, e aqueles 70 e poucos milhões que, embora ainda não cadastrados, poderão votar identificando-se pelo método tradicional. A ministra Rosa Weber traz uma série de informações importantes, dizendo as dificuldades operacionais, etc., certamente calcado nas informações que lhe forneceram os técnicos do TSE. Nós conhecemos os técnicos do TSE, são extremamente competentes, extremamente competentes, não há dúvida nenhuma. Entretanto, senhor presidente, eu concluo da seguinte forma, considerando, a meu ver, que se mostra evidente a plausibilidade jurídica do pedido formulado na inicial, eis que, em tese, restará mal ferido um dos mais importantes direitos fundamentais dos cidadãos, que sá o principal deles, qual seja, o direito de participar por meio do voto, da vida pública, e tendo em conta, ainda que se afigura claramente presente o perículo em Mora, porque nós estamos na antevéspera aqui das eleições. O eleitor vai querer votar e não vai poder votar diante da proximidade, portanto, das eleições gerais, entendo caracterizados os pressupostos para a concessão da medida cautelar. Então, senhor presidente, pelo meu voto, eu concedo a eliminar, e concedo a eliminar com experiência da Atavênia, sem falsa modesta de quem já foi presidente do TSE, e sei que isso é execuível, porque passei oito anos no TSE, fui vice-presidente, presidente, presidi uma eleição nacional, colhi os votos dos brasileiros que vivem no exterior, então, concedo a eliminar para que os eleitores que tiveram seus títulos caçados, caso comparem, são as respectivas zonas eleitorais, no dia do primeiro turno das eleições, devidamente munidos de um documento oficial de identificação, possam votar manualmente, depositando, isso se, vamos admitir que não seja possível deslocar uma segunda urna, isso é perfeitamente possível, mas vamos admitir que há dificuldades para que possam votar manualmente, depositando-se os seus votos em urnas de lona, depois de ter os seus nomes registrados em cadernos de votação suplementares. Excelência, me permite, não há necessidade sequer de uma segunda urna, a não ser que estejam preparadas as urnas só com aqueles que lograram a identificação, porque a própria lei exclui a ligação dos aparelhos da urna eletrônica com o aparelho de identificação. E assim acontece, ministro Marco Aurélio, assim acontece com os eleitores no exterior, eles comparecem aos consulados, votam em papel, depositam-se numa urna que é lacrada e vêm, e vêm para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que é o Tribunal Mãe, sede daqueles que se, os brasileiros que se encontram no exterior. Então, isso é possível, senhor presidente, essa impressão de um caderno suplementar de identificação até pelo computador e mandando-se pelo correio. Não há problema nenhum, porque, como disse o ministro Marco Aurélio, essas pessoas já estão cadastradas. Se comparecerem lá na zona eleitoral, no colégio eleitoral, eles se identificando poderão votar desta maneira. Digo, então, senhor presidente, que óbvices de natureza operacional ou financeira de restos mínimos diante do orçamento milionário do TSE e diante da importância do direito ao sufragio no Estado Democrático de Direito, não pode ser levado em conta por esta Suprema Corte guardiã última dos direitos fundamentais. Como costuma dizer o ministro Marco Aurélio, paga-se um preço módico para viver-se numa democracia. Caso assim não se entenda, constato que, em relação ao segundo turno das eleições, senhor presidente, peço a atenção sempre generosa de vossa excelência, caso assim não se entenda, constato que, em relação ao segundo turno das eleições, já que as urnas serão como de praxe recolhidas para a carga do software correspondente aos dados dos candidatos remanescentes, a concessão da liminar, de acordo com os prazos apresentados pela própria Corte Eleitoral, apresenta-se plenamente factível. Então, senhor presidente, eu entendo que existem condições para que esses eleitores, desde que devidamente identificados, possam votar, depositando o seu voto numa urna de lona manualmente, e aí se afasta o perigo desses eleitores fantasmas, como já se fez em últimas eleições. Inclusive, senhor presidente, há muitas circunstâncias em que aqueles aparelhos que fazem a identificação biométrica não funcionam. Isso é incomum no Nordeste, há uma queda de energia ou simplesmente as baterias se esgotam, como é que faz? O eleitor chega lá, colhe-se o voto manualmente, é assim que funciona e assim, penso, daríamos uma solução razoável, adequada e homenageando a Constituição da República no que tange esse direito fundamental da população, da cidadania, melhor dizendo, que é o direito ao sufrágio. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Marco Aurélio sinalizou um pedido de antecipação com que anuiu o ministro Gilmar Mendes, então passo a palavra ao ministro Marco Aurélio. Eu imaginei que vossa excelência fosse projetar para amanhã. Eu, inclusive, recolhi todo o meu material. Eu penso que seria o caso de já encerrarmos hoje, faltam dois votos, o meu será muito rápido, será só dizer se eu opto por um dos três posicionamentos que já se apresentaram. Presidente, em primeiro lugar, observo um princípio básico da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade estrita. cumpre ao legislativo legislar. Não cumpre ao Tribunal Superior Eleitoral. E o legislativo fez ao prever a possibilidade de se ter esse método avançado de identificação do eleitor, que é a biometria. E não previu o legislador, não se trata aqui de alistamento, não se trata aqui de cadastramento, não previu o legislador sanção, muito menos sanção com essa grandeza de simplesmente afastar um predicado da cidadania. que é o predicado situado no sufrágio universal, tal como previsto no artigo 14 da Constituição Federal. Indaga-se sem se cogitar de alistamento, porque o alistamento existe. Sem se cogitar de cadastramento, que cadastramento existe. só pelo fato de parte dos eleitores e parte substancial não teve acesso, não ter comparecido, é possível dizer-se que estão impossibilitados de exercer o sufragio, de exercer esse direito inerente à cidadania, que é o direito de escolher os representantes que praticarão atos que interferirão nas respectivas vidas? A meu ver, não, presidente. Repito, o sistema moderno de identificação biométrico não é linear no território nacional. Apontou o ministro Ricardo Lewandowski, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral, e eu não posso falar que tenho experiência na área do eleitoral, estou passando por lá pela quarta vez, apontou sua excelência que mais da metade ou metade pelo menos dos eleitores não tiveram acesso à identificação biométrica e votarão. Por que, então, sem cogitar aqui de cassação com C. 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 Eu posso excluir os eleitores que, por isso, por aquilo, por estarem desavisados, não compareceram para a identificação. Posso sacrificar, sopesando valores constitucionais, esse direito maior de exercer o sufrágio ante um aspecto formal, eles não terem comparecido, se eles estão alistados, se eles estão cadastrados, a resposta, pelo menos, para mim, presidente, é desenganadamente negativa. E há ainda a possibilidade aventada de a máquina apresentar um defeito e não ser possível, sem cogitar daqueles que não apresentam impressões digitais regulares, não ser possível a identificação biométrica, embora essa identificação exista, embora o eleitor tenha comparecido para a feitura dessa identificação, ele ficará excluído do certame, deixará de votar? Não, não deixará de votar, porque mesmo com o aparelhinho de identificação biométrica, a sessão em que vota o eleitor tem um caderno, tem um caderno dos eleitores inscritos naquela sessão, e comparecendo evidentemente o eleitor com uma identidade que conte com a respectiva fotografia se identificando, ele irá à urna para proceder à votação? Por que então, agora, potencializando a sanção imposta administrativamente, não por norma legal, pelo TSE, nós vamos excluir cerca de 4 milhões de eleitores e colocá-los como que na clandestinidade, como se não fossem cidadãos brasileiros impedindo-os do sufragio? Será que interpretando, a não ser que se interprete a Constituição a partir das resoluções do TSE, é uma forma, a meu ver extravagante de interpretar essa Constituição. Nós vamos colocar em primeiro plano, em detrimento da lei, das leis da República, que é a Constituição Federal, as resoluções do TSE, no que prevê essa sanção drástica, que é implementada e ressaltou o ministro Ricardo Leandro Vodóvis, sem mesmo ter-se uma intimação não ficta, pelo Diário da Justiça e Eletrônico ou por edital, mas uma notificação pessoal daqueles que deveriam ter comparecido e não fizeram para identificação biométrica, o fato de não ter identificação biométrica impede, afasta categoricamente a identificação desses eleitores segundo o caderno da sessão e a identidade que apresentem não afasta a presidente. Penso que a competência do TSE e sempre sustentei isso, inclusive quando era presidente, prevista no Código Eleitoral é para a edição de resoluções que visem a concretude e eficácia do que previsto em lei e a lei aprovada pelo Congresso Nacional, a lei das eleições no artigo 5º parágrafo 5º apenas previu a possibilidade de adotar-se a biometria sem cogitar de qualquer sanção, muito menos essa sanção de gravidade maior que é a exclusão do eleitor. Eu julgo em definitivo essa DPF porque não se coaduna com o tema de fundo um pronunciamento precário e efêmero como é o pronunciamento alusivo a liminar para assentar que há descumprimento de preceito fundamental quando se adota uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral em detrimento do que previsto no artigo 14 da Constituição Federal em detrimento do voto do sufrágio quanto a escolha dos representantes é como voto desde logo julga procedente a julgo procedente ministro Gilmar agora agora devo informar que não estou apreciando em causa própria porque eu fiz a identificação biométrica presidente eu eventualmente avançarei eu tenho que me retirar até peço licença por vossa silência mas eu até acompanharia concedo a eliminar mas se for convolada em decisão definitiva eu acompanho o ministro Marco Aurélio está bem agradeço a vossa licença presidente antecompromisso para me retirar eu creio que não prejudica o quórum para a conclusão porque há o quórum de oito integrantes constante dos anais da sessão agradeço ao ministro Marco Aurélio ministro Gilmar Mendes presidente esse é um caso que desde logo o civil suscita enormes debates e até debates emocionais como nós vimos a propósito dessa temática também eu registro desde logo a minha perplexidade embora com respeito aos requerentes arguentes quanto a oportunidade e discussão deste dispositivo em vigor desde 1985 já foi multiplamente lido aqui o texto o artigo 3º sobre a revisão e o parágrafo 4º que diz em cada zona vencido o prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo cancelar-se as inscrições correspondentes aos títulos que não foram apresentados à revisão portanto uma norma em vigor desde 1985 a DPF vota-se exclusivamente contra o cancelamento das inscrições daquelas pessoas que foram convocadas mas não se apresentaram à revisão do eleitorado antes de qualquer outra consideração presidente convém destacar que a pretensão de rever em sede de cognição sumária superficial e as vésperas de uma eleição presidencial e parlamentar regras de revisão do eleitorado que já estão postas desde 1985 e de um programa de cadastramento biométrico que já está em curso desde 1988 soa neste momento para usar uma expressão mais suave pelo menos extravagante para entender a razão de ser da revisão do eleitorado que caminha com cadastramento biométrico mas com ele não se confunde é bom que se faça essa distinção é importante destacarmos o cenário anterior que demonstra as fragilidades do sistema que ensejaram a revisão e o recurso à biometria como medidas saneadoras em 2017 ao se atingir a marca de 64 milhões de eleitores com dados biométricos coletados identificaram-se mais de 25 mil títulos duplicados incluindo o caso que eu já referi aqui de uma pessoa aqui vizinha nossa aqui em Goiás que tinha 52 títulos doutora Raquel muito provavelmente para votar mas para fazer negócios na vida civil a multiplicação de sua pessoa mas veja a vulnerabilidade do sistema ainda nesse contexto de fraude cito o paradigmático caso das eleições municipais de pescaria brava interior de Santa Catarina que foram decididos com a diferença de um voto e foi constatado que um terceiro havia votado no lugar de um eleitor já falecido caso recente o assalto já não mais estava no tribunal quando nós o decidimos o tribunal superior eleitoral manteve a decisão do tribunal de origem no sentido da anulação dos votos daquela zona eleitoral específica sem que se fizessem eleições suplementares porque se colocou o dilema de eventualmente anular toda a eleição ou anular apenas a sessão em que houve esta fraude este déficit o acordo seguiu a divergência por mim inaugurada contando com reajuste do voto do relator ministro Admar Gonzaga o fim cito também os casos dos chamados mesários pianistas que votaram por eleitores que não compareciam ao pleito por vezes já em conluio com candidatos e isto se verificou a partir dos batimentos que se faziam é alguém voltou em lugar de alguém mas este ausente que teve esta representação adistente e heterodoxa ou voto em algum lugar e se fez então um batimento e se verificou que havia uma fraude dos mesários não do eleitor que também não estava em conluio isto muito provavelmente no final das votações e claro em contexto muito organizado em que não havia adequada fiscalização por tudo isso presidente foi o passo que vossa excelência já tinha avançado no sentido da biometrização o cenário é portanto de intensa e constante luta para coibir as fraudes no processo eleitoral eu fiquei feliz de ouvir o relato trazido pelo ministro fux porque mostra como é complexo todo esse processo na verdade o brasil logrou um avanço significativo com a informatização e a adoção do voto eletrônico exatamente em combate as fraudes que vossa excelência também aqui relatou como já tinha havido antes a discussão sobre a fraude na totalização e também no Rio de Janeiro e em suma é todo esse debate em torno do tema e agora nesse último movimento se diz que o problema agora são as urnas eletrônicas e pasmem a biometria a biometria passou a ser utilizada como instrumento de identificação do eleitor em 2008 com a implementação do programa de identificação biométrica mais uma etapa da modernização do processo eleitoral brasileiro a justiça eleitoral aponta dois aspectos fundamentais dessa iniciativa a inequívoca identificação do eleitor no momento da votação e a repressão a duplicidade ou mesmo multiplicidade de registros por meio de revisão do eleitorado e veja que vossa excelência na presidência do TSE já antecipava inclusive os múltiplos usos que se poderiam fazer deste modelo foi daí que se avançou para um projeto da tão sonhado o primeiro com o qual eu me deparei foi o projeto da lavra do senador Pedro Simão que buscava o chamado documento único de identidade nacional tinha sempre dificuldades técnicas intransponíveis e hoje nós já logramos esse avanço e para colocação de vida histórica foi adotado na minha gestão no TSE a implementação da biometria tem sido gradativa sendo que nas primeiras eleições em que foi utilizado em 2008 apenas três municípios foram contemplados Colorado do Oeste Rondônia São João Batista Santa Catarina e Fátima do Sul Mato Grosso do Sul um total de pouco mais de 40 eleitores em seguida estendeu-se para 60 cidades de 23 estados que passaram pela revisão do eleitorado assim 1.1 milhão de eleitores participaram das eleições gerais de 2010 após a identificação por meio de impressões digitais no pleito municipal de 2012 a coleta biométrica com a implementação da assinatura digital alcançou mais de 7,7 milhões de eleitores de 299 municípios de 24 estados nas eleições nas eleições gerais de 2014 foram identificados pela biometria mais de 21 milhões de eleitores do Distrito Federal e de todos os estados incluindo 15 capitais além do Distrito Federal três estados da federação Alagoas Amapá e Sergipe cadastraram por meio de biometria 100% de seus eleitores em março de 2015 com a aprovação da resolução 23440 o TSE promoveu uma estratégia de ampliação da coleta biométrica até então restrita aos municípios em revisão com a pulverização da sistemática no serviço ordinário de alistamento eleitoral com a definição de meta audaciosa para o ciclo 2015-2016 adquiriu-se quantidade maior de kits e pedes para atender a necessidade de expansão isso possibilitou que fossem cadastrados por meio de biometria 24 milhões e 407 mil eleitores nas eleições de 2016 estavam aptos a votar mais de 46 mil milhões de eleitores por meio da identificação biométrica em 1541 municípios para as eleições que se avizinham mais da metade do eleitorado está apto a votar por meio da identificação biométrica a meta da justiça eleitoral é de conclusão da revisão com biometria em 2022 quando 100% do eleitorado estará apto a votar por meio desse tipo de identificação assim caminhamos a passos largos no sentido da conclusão dessa árdua tarefa de revisar o eleitorado brasileiro e aprimorar a transparência e a segurança das votações e dos resultados de todo modo se por um lado os dados da justiça eleitoral são inequívocos em atestar o êxito da iniciativa por outro é claro que o cancelamento de títulos também se apresenta como um inevitável efeito colateral desse processo de revisão do eleitorado assim segundo informações da justiça eleitoral 3,3 milhões de pessoas tiveram seus títulos cancelados por não terem se apresentado a convocação para a revisão do eleitorado de fato é um número expressivo e que poderia eventualmente mudar os rumos da eleição mas não me parece que este argumento justifica o deferimento de uma cautelar que coloque em risco o salutar andamento de processo eleitoral como um todo nós estamos como já foi discutido a cada equipe a dez dias das eleições mas imagine o que significaria hoje fazer-se a revisão desse processo eu gosto muito do um livro de Hans Jonas que chama Das Prinzip Fernand Vorton o princípio responsabilidade que se impõe a todos não se pode provocar uma discussão desse tipo há dez dias de eleições em relação a uma lei de 85 o princípio responsabilidade é preciso que tenha que nós o tenhamos presente no que concerne a limitação ao sufragio cabem aqui algumas reflexões o sufragio não é exercitável sem que antes o eleitor passe pelo alistamento eleitoral etapa administrativa que viabiliza o exercício do voto sem esta exigência sem um controle das pessoas aptas a votar tornar-se logisticamente impossível realizar eleições com a proporção que temos no Brasil apenas a título ilustrativo citem-se alguns dados já foram destacados são 147 milhões de eleitores 5.568 municípios 171 localidades de votação no exterior são 15.400 servidores são 2.645 juízes eleitorais 2 milhões de voluntários são 556 mil urnas eletrônicos são 480 mil sessões eleitorais são 95 mil locais de votação é de fato uma logística extremamente complexa e delicada a votação a votação é o ponto alto de um desencadeamento de etapas e atos que compõem o chamado processo eleitoral e nesse contexto a rigidez das regras segundo as quais esse processo se desenvolve é algo inegociável é dizer ou as regras são seguidas ou o processo de concretização democrática que culmina com as eleições torna-se inviável destaco por oportuno as regras relativas ao alistamento eleitoral já aqui referidas o artigo 14 parágrafo 1º da constituição perceba-se portanto que o alistamento caminha lado a lado com o voto eu cito a propósito José Jairo Gomes sobre essa questão e digo mais referindo-me ao código eleitoral no artigo 71 parágrafo 4º quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município o tribunal regional poderá determinar a realização de correção e provada a fraude em proporção comprometedora ordenará a revisão do eleitorado obedecidas as instruções do tribunal superior e as recomendações que subsidiariamente baixar com o cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não foram apresentados a revisão além dessa hipótese também é possível que a justiça eleitoral realize de ofício a revisão do eleitorado baseando-se em dados estatísticos a teor do artigo 92 da lei 9.504 a lei das eleições destaques artigo 92 o tribunal superior eleitoral ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais determinará de ofício a revisão ou correção das zonas eleitorais sempre que o total de transferências de eleitores ocorridos no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos somadas a de idade superior a 70 anos do território daquele município o eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo IBGE portanto a própria lei já contém dados que levam a uma revisão a ser determinada pelo TSE por fim regulamentando as situações em que a revisão do eleitorado se faz possível e disciplinando o respectivo procedimento destaca a resolução TSE 21.538 feito esse percurso normativo destaco que a rigor apresenta a DPF não trata da biometria mas da revisão do eleitorado explico o cadastramento biométrico é realizado de duas formas ordinariamente acompanhando os serviços ordinários de alistamento eleitoral e extraordinariamente acompanhando a revisão do eleitorado no primeiro caso não há uma convocação dos eleitores sendo a coleta de dados biométricos realizada na medida em que os eleitores compareçam à justiça eleitoral para se alistar ou para regularizar ou atualizar os seus dados logicamente nesse caso não se cogita de cancelamento de título dos eleitores que não realizam o cadastro biométrico tendo em vista não se tratar de convocação por outro lado no segundo caso os dados biométricos são coletados quando os eleitores comparecem à justiça eleitoral atendendo a convocação para a revisão do eleitoral este é aliás o sentido da lei 7.444 já citado aqui inclusive o seu parágrafo quarto do artigo terceiro assim o cancelamento não decorre do não cadastramento biométrico há uma confusão aqui mas do descumprimento à convocação da justiça eleitoral para que o eleitor compareça a fim de realizar a revisão do eleitorado aliás esta não é a única hipótese de cancelamento da inscrição de eleitores o que também pode acontecer com uma decorrência da chamada depuração do cadastro isso foi feito na gestão inclusive do ministro Néria da Sulveira e todos os TRS fizeram campanhas de chamamento de orientação de divulgação em rádio televisão por todos os meios um grande esforço se fez nesse sentido um grande esforço se fez nesse sentido quando a justiça eleitoral verifica as inscrições de pessoas que não votaram e não justificaram as ausências nos três últimos turnos nem por isso se cogita de inconstitucionalidade dessa medida ora se acolhermos o argumento trazido pela presidenta da DPF no sentido de que seria inconstitucional o cancelamento decorrente do não atendimento à convocação para a revisão do eleitorado consequentemente teríamos de aplicar a mesma lógica para o caso de cancelamento em procedimento de depuração do cadastro o que não se concebe exatamente para evitar fraudes e distorções mutados e mutandes mas seguindo essa lógica talvez também fosse o caso de reconhecermos a inconstitucionalidade dos limites administrativos principalmente temporais que se colocam ao exercício do voto tais como os prazos para o próprio alistamento eu até tenho aqui a resolução aberta no computador é decorrente do processo administrativo número x a resolução do calendário eleitoral 4 de maio de 2018 sexta-feira último dia para utilização do serviço de pré-atendimento via internet para requerimento de operações de alistamento transferência e revisão título net pelo eleitor para zonas eleitorais no Brasil ou seja uma data em que o cadastro fecha e isso é tradicional na história sobre todas as presidências que estavam aqui e as nossas um milhão de títulos foram cancelados mais de um milhão de títulos foram cancelados sobre outras presidências que estavam aqui agora E aí se me permite o ministro Gilmar já que havia interrompido e o ministro Fux falou da questão dos números de cancelamento era previsível eminentes colegas senhoras e senhores que com o passar do tempo aumentando a base de pessoas que foram biometrizadas ou seja que se submeteram ao processo de biometria com o batimento se ampliaria por consequência a captura daquelas que se utilizam do mecanismo de tentar se alistar mais de uma vez é por isso que se de 2012 a 2014 foram um milhão e 190 mil cancelamentos é porque a base naquela época era em torno de 20 milhões que já estavam sido capturados a biometria e colocados na base de dados do Supremo Tribunal Federal de 2014 a 2016 1 milhão 618 ou seja agora nós estamos numa base que já passou da metade do eleitorado brasileiro mais de 70 milhões ou seja é evidente que esse batimento que ele vai e captura aqueles que tem duplicidade triplicidade ou como você necessitou pessoa com mais de 50 inscrições o número de cancelamentos irá aumentar desculpe não por favor só que eu sentou portanto eu estou dizendo por exemplo que mutados mutantes mas seguindo essa lógica talvez também fosse o caso de reconhecermos a inconstitucionalidade dos limites administrativos principalmente temporais que se colocam ao exercício do voto tais como os prazos para o próprio alistamento 9 de maio para as eleições de 2018 e para requerer o voto em trânsito 23 de que é um cuidado que se tem 23 de agosto para as eleições de 2018 em todos esses casos a desatenção do eleitor aos prazos inviabiliza o exercício do voto e nem por isso cogitamos de inconstitucionalidade pois são prazos necessários a ordem do processo eleitoral a própria segurança do processo aqui se faz portanto uma ponderação e se decide em favor da segurança de maneira muito clara e tem sido assim ao longo dos anos por quê? porque se alguém se debruçar sobre a nossa história a mais antiga da república velha e também a não tão antiga vai verificar que essa história é uma história problemática em relação ao processo eleitoral em nome da verdade eleitoral presidente é que se fez a revolução de 30 o papel do senado eu citei não faz muito tempo o livro morte na república o assassinato de pinheiro machado em que se discute exatamente o papel do senado nas chamadas salvações as polis nesse dia se quem estava eleito e quem não estava eleito a verdade eleitoral era comprometida por isso todas essas cautelas as normas de organização e procedimento que estão aqui elencados e a justiça eleitoral tem toda uma experiência em torno disso mas presidente se nós quisermos não ir muito longe no exercício histórico e ver porque se faz essa tem-se essa cautela basta descer na internet e ver o caso Gore versus Bush nos Estados Unidos em que se preparava na maior democracia para se fazer uma recontagem de voto na Flórida e a Suprema Corte emitiu uma ordem para não se fazer a recontagem em nome da segurança jurídica num sistema em que há vamos admitir uma certa desordem um certo caos em função das múltiplas legislações sobre o tema eleitoral em que o cadastro eleitoral fica confiado a cada autoridade local local por isso a cautela estamos lidando com um valor que pode levar a um colapso do sistema democrático a ameaça da credibilidade do modelo enfim cabe aqui também um destaque para as consequências práticas de um eventual deferimento da medida cautelar a menos de duas semanas do pleito aqui destaco as informações prestadas nos autos do presente processo pelo Tribunal Superior Eleitoral imediatamente seria necessária a interrupção das cerimônias de preparação das urnas eletrônicas nos tribunais regionais cargas centralizadas polos e cartórios eleitorais cargas descentralizadas que estão em curso a publicação de editais aos partidos coligações Ministério Público e OAB para comunicar a interrupção e nova data para reinício de preparação das urnas eventualmente já concluídas veja presidente em momentos como este numa situação muito peculiar a insegurança jurídica que se abriria nesse contexto a curta transcrição que faço e o caminho para o encerramento presidente esconde uma imensidão de atos que precisariam ser realizados para atender ao deferimento desta liminar o que certamente poderia daqui a pouco nós estaríamos discutindo talvez uma nova DPF doutor Sarmento talvez para adiar a eleição veja a que ponto podemos chegar sendo assim parece-me que seria uma grande irresponsabilidade arricarmos a salutar marcha do processo eleitoral em um momento tão decisivo para o país para prestigiar uma parcela da população que se obtiu quanto ao chamado da justiça eleitoral para realizar a revisão do eleitorado e aqui há um universo muito difuso e impreciso como eu já disse um cidadão em Goiás quase que justificava a existência de uma sessão eleitoral se juntássemos quatro desses com títulos com 52 títulos já teríamos uma sessão eleitoral não são os cancelamentos dos títulos mas a pretendida sustação desses cancelamentos que representa a meu ver grave ameaça à soberania popular numa numa num estado de direito constitucional ou numa democracia constitucional por isso presidente eu também me manifesto pelo indeferimento da medida cautelar e se for o caso pela convenção também no sentido de julgar improcedente a adpf presidente como sabe eu sou talvez um direto inspirador da adpf sou o talvez o autor mais claro da concepção desse modelo do projeto que resultou na lei 9882 mas o uso desse instrumento dessa maneira me faz ficar preocupado com o destino desse instrumento então vossa excelência acompanha o relator inclusive na conversão então eu proclamo o resultado que por maioria foi concedida apenas para lembrar vossa excelência está então acompanhando também o relator ah sim desculpe bem lembrado vossa excelência vossa excelência com a experiência da presidência não qualquer um de nós já antecipou o erro e atenta não 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 eu não eu não de jeito nenhum apenas porque vossa excelência já tinha antecipado que iria ao final ser rápido mas não tanto a ponto de nem votar a minha preocupação é os colegas que tem aqui ao tribunal sobre eleitoral que tem sessão então eu digo que acompanho o relator inclusive na conversão e proclamo o resultado que por maioria foi indeferida da medida de liminar e desde logo convertido o julgamento em julgamento definitivo para julgar a DPF improcedente vencidos o ministro Luiz Edson Fachin apenas quanto a conversão pois acompanhava na negativa do deferimento da liminar e os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio que concediam a eliminar e desde logo também convertiam o julgamento em definitivo para nos termos dos votos proferidos julgar procedente a DPF o eminente relator deixou uma tese que é a seguinte é válido o cancelamento do título do eleitor que convocado por edital não comparecer ao processo de revisão eleitoral em virtude do que dispõe o artigo 14 capto e parágrafo 1º da Constituição de 1988 estariam todos de acordo com a tese mas presidente como é a DPF não precisa votar a tese ele coloca na emenda só fica na emenda no voto dele no voto do eminente relator mas realmente aí não precisa de votar é que sua excelência o eminente relator sempre tem esse costume de fixar uma tese mas nós não estamos realmente com o feiro até porque nem teriam nem teriam os outros mas é porque é interessante porque o código estabelece que uma hierarquia da jurisprudência dos tribunais superiores uma vez já simulados fixados mas ela já tem um efeito constitucional mas a emenda toda já julgada em definitivo sua excelência está na emenda de sua excelência e como o relator que ficou vencedor não estará então na emenda de sua excelência não havendo mais feitos como anunciaram antes em razão das sessões que estão previstas no eleitoral amanhã começaremos com a administrativa na sala de lanche depois viremos para cá eu peço a vossa excelência que já justificando que eu chegarei um pouco atrasada na administrativa como chegaria aqui por um compromisso antes de assumir está bem está bem justificado desde logo agradecendo a presença de todos declaro portanto encerrada a presente sessão e hoje e hoje